Olá, sou o Padre Elia Silva e eu estou aqui na TV Evangelizar com grande alegria para partilhar com você. Hoje, eu quero chamar a sua atenção e muitas vezes relembrar. Tantas vezes nós vemos nas nossas comunidades, nas nossas igrejas, aquela famosa frase, olha para o rapaz, olha para a jovem, você tem cara de vocacionado, você tem cara de vocacionada, mas é engraçado, é ver a reação. Não, eu não sou vocacionado, eu não vou fazer isso. E isso é muito comum nós ouvirmos. E é sobre isso que nós vamos partilhar hoje no programa Feliz do Jeito Certo. Antes de nós iniciarmos o tema, eu tenho uma pergunta para você. Você já é associado da TV Evangelizar, desta grande obra de evangelização? Se sim, muito obrigado, Deus te abençoe. Se não, o meu pedido é um pedido. Torne-se um associado desta grande obra. Graças à sua ajuda, tantos programas, tantas bênçãos entram na casa de tantas pessoas, inclusive na sua. Como fazer para tornar-se um associado? É muito simples. Simples. Você vai ligar 041-321-6060 e tecle 1. E aí você vai lá e fala, eu quero me tornar-se um associado. Obrigado, viu, pela sua generosidade. Nós, da obra evangelizada, da TV Evangelizar, agradecemos. Nós temos na Sagrada Escritura várias passagens, várias passagens onde nós encontramos, por exemplo, Jesus que caminhava na beira do mar, chamou aqueles homens. Como é bonito ver o olhar de Jesus naqueles homens. E quando nós lemos essa passagem dos pescadores, que se tornou pescadores de homens, como diz Lucas, nós falamos, esses sim, são vocacionados. Nós encontramos Levi, na sua mesa de coletoria de impostos, que se sente interpelado por aquele olhar de Jesus. E aí nós falamos, este sim, é um vocacionado. Mas, na verdade, nós não podemos esquecer. Deus criou a você, criou a mim, por um amor inesgotável, por uma misericórdia. E junto com essa graça que Ele nos deu, que foi o dom da vida, Ele colocou dentro de mim, de você, algo que ninguém pode tirar. Nós podemos até renunciar, que é o desejo de ser feliz, o desejo de ser santo, o desejo de ousar coisas grandes. Quem de nós, quem de nós temos a força, temos a autoridade de aumentar um segundo na nossa vida? Ou quem de nós, por nós mesmos, tivemos a graça de vir ao mundo? Se nós olharmos, e é interessante nós fazermos isso, o termo vocação. Vocação vem do latim vocare. É isto que quer dizer chamado. Chamado. Aí você pode perguntar, Padre Elias, mas, então, como assim chamado? Eu acabei de dizer, eu e você fomos chamados à vida. Então nós podemos assumir, bater o nosso peito e falar, eu sou um vocacionado à vida. Não por nós mesmos, mas por Deus. Daí, como conclusão, nós temos um outro chamado. Lembra do termo vocare? Chamado. Nós temos um outro chamado. Chamado à santidade. Ah, como esse é irrenunciável também. Aquele desejo que eu e você tem dentro de nós, que é um chamado que Deus colocou no nosso coração. Daí, nós já tiramos algumas conclusões? Lembra da frase que eu disse no início do programa? Você tem cara de vocacionado, você tem cara de vocacionada. Daí, nós já tiramos a conclusão. Se eu fui chamado à vida, chamado à santidade, chamado a sonhar grandes coisas, chamado a abraçar o sonho de Deus, chamado a ser feliz, e esse é o tema do nosso programa, então nós podemos falar, sim, obrigado, Senhor, porque eu sou vocacionado. Você, esposa e esposa, que tem essa belíssima missão e abraçou a vocação matrimonial, antes, antes, Deus já te chamou, Deus já te trouxe à vida, Deus já te chamou à santidade. Nós, sacerdotes, que nos gastamos e nos doamos dia a dia por amor a Ele. Antes da nossa vocação sacerdotal, assumir esse ministério, Deus já tinha me chamado, Deus já tinha me convocado. E é isso que o nosso programa hoje, Feliz do Jeito Certo, porque somente assim, tendo a consciência que eu sou chamado, sou, eu sou vocacionado, somente assim, vamos trilhar o caminho que Ele sonhou, que Ele chamou, para ser feliz do jeito certo. Padre, qual é a diferença entre vocação e vocacionado? O que é ser vocacionado? Como é comum nas comunidades, isso que nós acabamos de ouvir, acabamos de ver, quem é vocacionado, o que é o vocacionado, eu não sou vocacionado, ou até mesmo as pessoas jovens, né, que me procuram, falam, padre, eu quero ser vocacionado, como eu faço? É comum essas expressões dentro da nossa igreja, você já deve ter ouvido. Mas, lembrando aquilo que nós falamos, Deus nos chama desde sempre. Deus te chamou à vida, Deus te convocou, Deus te chamou à santidade. Deus te convocou, inclusive, colocou dentro do seu coração, aquilo que ninguém mais pode realizar. Se isso não for chamado, nós não sabemos mais, isso é chamado. Quando nós vemos uma criança nascer, o grande milagre da concepção, uma nova vida é gerada. Como explicar, se não nos rendermos ao mistério do chamado de Deus? Por isso, inclusive, cabe a todos nós, cristãos, defender a vida, porque ela é chamado, ela é vocação. Defender que desde sempre Deus, naquele mistério que nós não entendemos, te chamou. compreender que nós, à medida que vamos caminhando, vamos encontrando coisas diferentes. Aquele rapaz que se encanta com o sacerdócio, aquele adolescente que olha para o padre com suas vestes e fala, eu quero me tornar um sacerdote. Olha o padre agindo. Aquela jovem, né, que vê a religiosa, olha para o hábito da religiosa e se encanta. Mas nós temos também, você sabe disso? Aquele rapaz, aquela moça, que por amor e misericórdia encontram-se um ao outro. E vão no caminho da vida dizer o sim e que se consumam no matrimônio. Mas antes de tudo isso, antes desses caminhos belos que nós temos, antes de dar o seu sim um ao outro no matrimônio, antes de dar o seu sim prostrado na terra da ordenação, antes de dizer o seu sim na mão do seu superior, né, representando ali a própria igreja, antes disso tudo, Deus, Ele te chamou. E o programa Feliz do Jeito Certo de hoje, ele quer deixar essa certeza. E não só uma certeza da boca para fora, mas uma certeza que nasce do nosso coração, um coração grato. Somente reconhecendo, somente eu e você, reconhecendo que somos criados, chamados por amor, somente assim nós vamos conseguir trilhar um caminho. e aí procurar fazer aquilo que Deus quer. Aí nós vamos perceber que não foi somente Levi, na sua mesa de coletoria de impostos, que foi um chamado. Não vamos pensar que somente aqueles homens pescadores, que foram atraídos pelo olhar daquele homem no mar da Galileia, são vocacionados. Você vai fazer uma análise de fé e perceber que naquele momento, aonde por misericórdia, repito, por misericórdia, Deus te deu o dom da vida, ali, a partir daquele momento, você alegremente e com um coração grato, é um vocacionado, é uma vocacionada de Deus. Esse é a grande mensagem do nosso programa. E o meu pedido para você, nunca se esqueça disso, se lembre sempre, tenha nas suas orações, isso como tema. Obrigado Senhor, porque o Senhor me chamou. Obrigado, porque o Senhor me chama. E tem uma frase que eu gosto muito, que somente um Deus que nos ama tanto, é capaz de nos chamar tanto. O amar e o chamar de Deus é uma única realidade. Da mesma forma que Ele te amou e te trouxe a vida, da mesma forma que Ele te amou e te deu a graça do matrimônio, da mesma forma que Ele te amou e te chamou a ser sacerdote, assim como eu, ou a ser religiosa, consagrada, isso sim faz parte da mesma realidade. Todos nós, todos nós. Você é, sim, um vocacionado. Nós vamos agora para um pequeno intervalo, e daqui a pouco nós já voltamos para continuar o nosso tempo. Seja bem-vindo novamente ao programa Feliz do Jeito Certo. E eu quero fazer um convite. Queria muito, quero muito, ouvir o seu testemunho vocacional. Partilhe comigo a sua experiência vocacional, talvez sobre esse tema de hoje. Eu sou vocacionado, né? Ou eu quero ser vocacionado. Como que funciona isso? Como você faz para participar? Eu vou esperar o seu e-mail muito simples. O e-mail é Participe, escreva, eu mesmo vou ler o seu e-mail, e quem sabe, né? Quem sabe partilhar aqui o nosso programa, o seu testemunho vocacional. Inclusive, falar em testemunho vocacional, quero convidar você para, junto, junto comigo, nós vermos, assistirmos um belíssimo depoimento, uma fala de um seminarista. Acompanhe comigo. Foi dentro da Toca de Assis que eu descobri, mais ou menos, o que era ser padre, quando um dos irmãos veio me fazer o convite. Quando nós tínhamos um grupo de jovens, fomos fazer uma doação para eles, de roupa, alimentos, e daí um dos irmãos me abordou, né? Falou assim, ah, você tem cara de padre, né? Minha namorada quase bateu nele, né? Então, aí foi onde eu tive esse primeiro contato, assim, com a palavra padre, né? Me assustava quando o padre chegava perto de mim, tudo, né? E foi onde nós conseguimos aí ter essa concepção de vocacionado, que daí eu fui trabalhar com o meu pároco, o que é ser vocacionado, o que é ir para o seminário, porque foi algo muito forte, né? Impactante. Quando falamos, ah, você tem cara de padre. Nossa, eu nunca pensei isso, né? Então, ficamos assim meio assustados. O que eu sempre quis, na minha mentalidade, o que tocava no meu coração mesmo é o ser missionário. Eu entrei pensando desde o início em ser missionário. Eu queria, sempre pensei em ser padre, mas ser padre e missionário. Não ser um padre só na paróquia, né? Na vivência do carisma diocesano. Minha que trabalha com as paróquias, as pastorais, próximo ali dentro só da arquidiocese ou da diocese, eu queria ser missionário. E esse era o chamado muito forte para mim. E foi onde eu fui buscar conhecer o que era esse chamado que Deus tinha colocado em meu coração, tinha colocado em minha vida. Eu tendo trabalhado fora, vivido fora, namorado, tendo conhecido realmente o mundo, mas dentro do meu coração, tocava mais forte quando eu estava participando da igreja, atuando dentro da igreja, me dedicando totalmente dentro da igreja. Ali eu era feliz. Ali eu era completamente realizado. Dia de semana eu trabalhava, festava, mas dentro da igreja era o dia que eu estava feliz. Tanto que eu trabalhei dentro de uma corretora de imóveis, eu perdi os meus finais de semana. E aquilo ali começou a me deixar em depressão, começou a me deixar assim, fora de mim, né? Aí foi onde eu tive que parar, respirar e falar, não, eu tenho que colocar a minha vida no prumo de novo, colocar no eixo. Foi onde eu voltei para a igreja e fui, daí respondeu o meu chamado. Aí é onde eu conheci os missionários redentoristas, que eu já conhecia desde antes, quando eu estava na faculdade fazendo filosofia, já conheci os missionários redentoristas, estudava com eles, fazia a direção espiritual e confissão com o padre redentorista. E daí foi onde eu vi que ali era um carisma no qual o meu coração, assim, ansiava. E foi onde eu fui conhecer profundamente os missionários redentoristas, me encantei por esse carisma. E é onde eu já estou há três anos respondendo esse chamado, muito realizado, né? Entregando totalmente ao trabalho missionário, ao trabalho com todo o povo de Deus, né? Que vem buscar a Deus nos santuários. Esse, para mim, é o meu chamado, né? Que Deus me fez. Responder com amor a esse chamado que Deus tanto nos pede, que é se entregar totalmente a Ele. Hoje, na obra de evangelização com o povo, principalmente sofrido, que é onde nós trabalhamos nos santuários, que é atender principalmente aos pobres. Esse é o principal carisma dos redentoristas, né? Evangelizar os pobres. E é isso que nós fazemos dentro dos santuários, dentro das missões onde pregamos, dentro da faculdade, onde nós estamos, com o nosso carisma próprio, trabalhando com esse chamado, né? Então, esse é, para mim, é o meu chamado que Deus me fez, né? Então, hoje, eu, graças a Deus e a Jesus Cristo, que sempre esteve em minha vida, eu posso dizer que eu sou feliz do jeito certo. O testemunho suscita vocações. Bento XVI já dizia. Obrigado, Wellington, pelo seu testemunho, pela sua participação no nosso programa. E é bonito ver o amor pela sua vocação, que antes mesmo, né? De ser chamado ao sacerdócio, nesse processo bonito de seminário, foi chamado à vida. Então, Deus seja louvado pela sua vocação. Deus abençoe. E dá proveito agora também para abençoar, né? Tantos seminaristas do nosso Brasil, que dia após dia, né? Eu trabalho no seminário, sou vice-reitor do seminário em Uruaçu, Goiás, e louvo a Deus pela vida de vocês, assim como o Wellington, que testemunha a vocação, o ser chamado pela vida, a santidade e também luta pela vocação sacerdotal. Deus abençoe. Obrigado. Eu queria agora convidar você para assistir junto comigo. Quero partilhar com você uma riqueza do nosso programa. Um belíssimo vídeo falando sim, todos nós somos vocacionados. Assista comigo. Servir, sem dúvida alguma, foi o lema de Jesus. Eu vim para servir e não para ser servido. Há mais alegria em servir do que ser servido. Eu sou a igreja. Eu trabalho para Cristo. Então eu acho que o trabalho nosso é bem além daquilo que a gente pode imaginar. Nós trabalhamos em função da propagação do nome de Jesus. Eu me sinto muito realizada. Isso para mim me alegra muito. Eu até falo com meus filhos, eu demorei demais para seguir e ver esse caminho maravilhoso que é esse caminho de Deus. A gente sente uma alegria muito grande em poder ajudar as pessoas. Cada um de nós é um tijolinho. Então a necessidade é importante sim. Cada um de nós somos muito importantes para o reino de Deus. Até hoje eu sinto muito feliz por estar na liturgia. Eu sempre achei que a catequese é fundamental para todos os movimentos e pastorais. Tudo tem início na catequese. Uma catequese alicerçada pela fé. ela gera benfeiturias nas famílias, nos jovens, nas crianças, na comunidade. É um trabalho gratificante. Gratificante, assim, Deus nos chama, né? Deus nos chama a omissão. Então a gente está a serviço. Vamos louvar a Deus no final do nosso programa Feliz do Jeito Certo de hoje aquilo que nós já dissemos durante o programa. Louvar a Deus porque nós somos vocacionados. Louvar a Deus porque Ele me chamou, Ele te chamou à vida, me chamou à santidade, te chamou à santidade. E junto comigo gostaria que você fizesse essa oração de agradecimento. Sim, é uma oração de ação de graças porque Ele me chamou e Ele te chamou. Rezemos. Senhor Pai de bondade, nós vos agradecemos porque tu nos chamastes a vida, tu nos chamastes para a santidade, tu nos chamastes para ser feliz do jeito certo. Nós te louvamos e te agradecemos porque mesmo diante das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, o Senhor nos sustenta. O Senhor continua acreditando no nosso chamado, mesmo que nós não mais acreditemos. te louvamos, te louvo, ó Pai, por tantos sacerdotes espalhados pelo nosso país, por tantas religiosas, tantos seminaristas consagrados, esposo e esposa. E te peço, abençoai-os, abençoai-os a cada dia para que eles não apenas sejam vocacionados e vocacionadas suas e seus, mas se sintam vocacionados. te peço a benção, ó Pai, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe e Rainha das Vocações. Desça sobre você, sobre sua família, sobre sua missão e vocação. A benção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado você pela audiência, obrigado por partilhar comigo esse tempo. Lembre, está sempre convidado e muito convidado a estar comigo aqui no Feliz do Jeito Certo. Grande abraço e até o próximo programa. Música Música